A homenagem que leva o nome de Bertha Lutz é uma homenagem a todas as mulheres pioneiras que antes de nós resolveram sair de casa, resolveram dar um basta à violência, resolveram dar um basta a essa situação de a mulher ser o objeto que tem que ficar dentro de casa e é uma homenagem às mulheres que têm coragem de enfrentar, de ir para o mercado de trabalho, sustentar sua família, mas mais do que isso, hoje é de uma forma especial, são 20 anos de Bertha Lutz, de homenagem, numa data simbólica, depois de dois anos sem homenagem por conta da pandemia, é uma homenagem a todas as mulheres nesse período da pandemia, fomos nós mulheres que colocamos através das nossas enfermeiras, que a maioria eram mulheres, vacina no braço do povo brasileiro, somos nós mulheres professoras que somos maioria em sala de aula, que procuramos dentro do possível não deixar nossas crianças sem aula, então essa é uma homenagem às mulheres que se mostraram fortes, nós mulheres somos fortes, no momento em que o Brasil mais precisou, em que a vida estava por um fio e quantos não perderam a vida prematuramente, nós mulheres não ficamos em casa e não nos acovardamos, nós procuramos dar nossa parcela de contribuição e a bancada feminina aqui, na CPI da pandemia, mostrou que tinha coragem para dizer, dar um basta e exigir do governo federal a compra de vacinas para salvar a população brasileira.